Então o cara, o Putin agora desenvolveu lá porque ele não assinou o contrato de não proliferação de não, ele assinou, ninguém pode jogar bomba atômica em ninguém, senão vai violar, certo? Mas isso não está escrito para as bombas atômicas de baixa intensidade, então pequenas bombas que são lançadas de artefatos de artilharia, que podem destruir talvez um quarteirão ou dois, pode, porque não está enquadrado. Você está entendendo qual é o problema? Então se ele se sentir ameaçado, e ele já viu, falou isso muitas vezes, ele pode usar. Então ele tomou um pau no início da guerra dos drones, tomou um pau lá do... Agora quem tem a melhor guerra eletrônica? O russo. Quem tem a melhor sistema de míssel terra-terra? O russo. Carro de combate. Ele já empregou quantos por cento do exército dele? Então diz a lenda aí, mais de 400 mil ucranianos já morreram. Eu não sei do lado de lá quantos do exército russo morreu, mas foi bem menos. É 10 a 20% desse valor. Então a coisa não está desenhada. Tem as desinformações que chegam para o ocidente, que os caras falaram, ah, o russo vai abrir o bico. A guerra começou em fevereiro de 22, 24 de fevereiro de 22. O nego chegou para o Zelensky, segura a onda aí que a gente vai estar contigo em seis meses, esse cara abre o bico. Não abriu. Eram para eles terem sentado, eles iam sentar em abril de 2022 e fazer um acordo. O povo ucraniano está sofrendo muito, muito. Ah, você gosta do... Não é questão de gostar de ninguém. Tem que olhar a coisa como é real. O que está sendo passado para a gente? São notícias do ocidente que menosprezaram um povo e um exército. Menosprezaram, acharam, não, esse cara não vai aguentar. Agora a Polônia já falou assim, não passo mais o meu armamento da OTAN para eles, não. Eu tenho que me armar. Porque a Polônia sofreu tanto na Segunda Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial, a invasão alemã e a invasão russa. Ela não quer mais sofrer invasão nenhuma, não. Não vai sofrer, então ela tem que me armar. Está todo mundo se armando. Eles vão o quê? Para a festa de jardim de infância? O que eles estão visualizando? Todos os orçamentos de defesa de todos os países aumentaram muito. Inclusive do Japão, que não está nem em território europeu. Aumentou por causa da ameaça chinesa. Então, quem não consegue ver que os tambores estão... Eu não sou pessimista da guerra, não, mas os tambores estão batendo. Ah, não, o Brasil não tem. O Brasil não tem guerra. Sabe aquela historinha? O Brasil é tão bom, não tem guerra. Carnaval. O que a gente tem aqui que todo mundo precisa? Commodity. E agora? Exemplo, tem país que não pode mais tirar todos os commodities que eles precisavam tirar da África. Porque a África está sob outra orientação estratégica. Onde é que eles vão tirar urânio que eles precisam para aquecer o inverno deles na Europa? E aí? Ou você pode levar comprando ou você pode tomar. Então, tudo são ajeitos, né? Como é que vai ficar? Então, a gente tem que pensar. Não adianta você ter uma coisa, um bem de valor, e a gente tem, e não puder defendê-lo. A gente vai entregar, né? Então, é mais ou menos por aí, pô. Então, aí quem acha que o Brasil não vai entrar num conflito, mas o conflito vem até aqui, né? Vem. O mundo está pegando fogo. Não vem na Segunda Guerra Mundial? Sim. Vem na Segunda Guerra Mundial. Aqui tinha uma quinta coluna nazista, pronta para atuar. O Hitler tinha um plano para o Brasil. Tanto é que o Getúlio Vargas demorou muito a entrar, a definir a entrar na guerra. Ele entrou porque o americano falou, meu amigo, é o seguinte, eu preciso do teu trampolim da África, que é a parte do Nordeste do Brasil, um trampolim, para fazer os apoios à retomada da África. Aí depois para a Europa. Então, aquela base de Natal, a base americana de Natal, é uma coisa fantástica. E aí, prometeram lá a usina siderúrgica nacional e ou vai pelo amor ou vai na dor, meu amigo. Qual é a ideia? Aí não, eu vou. Estou dentro. E também teve o afundamento dos vários navios nossos aqui. Então, o Brasil teve que se preparar para ele. Foi arrastado por conta dos afundamentos dos navios Baipendi, afundamentos de navios em território, em mar nosso, navios de transporte passageiro, pelos U-Boats, na campanha do Atlântico, que era para cortar o fornecimento de alimento para a Europa e para a Inglaterra, na guerra do Atlântico. Então, se a gente não vai porque quer, vai arrastado, de qualquer maneira. Tem que rezar para escolher e arrastado para o lado certo, né? Para depois não cair errado, depois não reclama. Sim. É, e aí quanto mais fraco tiver, pior vai, né? É. Vai, vai, sem barganha, né? Sem barganha, é, sem força. Tá, então aí, falando tudo isso aí, cara, o russo se preparou esses anos todos, né? Esse, da queda, né? Dessa Rússia mais fraca. E aí... A Crimeia. A Crimeia era fundamental para o russo. E fizeram uma... Houve um governo eleito, pró-russo, e eles tiraram esse governo, numa movimento capitaneado aí, por agentes de governos ocidentais, tá? Não vou dizer quais são os governos que fizeram com que aquela, aquela... Aquele movimento laranja, que eles chamam, né? Aquele movimento que tirou lá e colocou o Zelensky, né? Então, quando aconteceu isso na Ucrânia, eles foram lá e tomaram a Crimeia. Ah, mas é errado. Não vou entrar nesse mérito, cara. Entra na história e lê lá, 1850, alguma coisa, 53, acho que eu sou bom de data, mas eu não guardo tudo. A guerra da Crimeia. Já estava tendo problema, já sempre teve. Aquilo ali é a saída natural para o mar da Rússia. Eles não iam deixar a coisa passar. E mesmo a questão da fronteira oriental da Rússia com... Na Ucrânia, eram também povos lá, russos, que eles estavam reivindicando ficar com a Rússia. Aí você me diz assim, qual é a semelhança de batalhões neonazistas que estão sendo estimulados a lutarem contra os russos? Sendo pagos como paramilitar para lutar contra russos. Eles usam a swastika dentro do solo europeu lutando contra os russos na Ucrânia, não é isso? Qual é a semelhança dos talibãs? Quando terminou a guerra dos talibãs, no Afeganistão, que o americano saiu, o que os talibãs fizeram? Derrubaram as torres. Eles ficaram fortes depois de 10 anos. E quando essa guerra acabar, como é que vão ficar esses movimentos neonazistas que estão sendo alimentados por armas ocidentais? Eles vão acabar ou eles vão ficar mais fortes? Qual vai ser a consequência disso? Alguém já parou para pensar? E essa história se repete, né? Tu citou o talibã. É, é. Na verdade, a história serve para nos orientar porque os fatos se repetem. A história não vai se repetir porque os atores, o contexto é diferente, mas os fatos se repetem. Por isso que a gente tem que estudar a história. Você, com o olho no retrovisor, você sabe muito bem qual é a direção que você vai dar no seu presente. É que nem um carro, né? Você olha para o retrovisor e você sabe se você está caminhando bem, quais são as ameaças, quais são os possíveis erros que você puder cometer e não vai cometer. Então, você está falando do mundo onde acabou aquela ilusão que os Estados Unidos vai estar em várias frentes e bem sucedido. E aí, você está citando ali o terreno da Ucrânia, né? E aí, você falou dos neonazistas ali, né? E que isso, eles estão lutando a favor, né? Isso aí também é controverso, né? Vai ter gente que vai falar, não, não é bem assim e tal. Que é o batalhão de Azov, não é isso? É, mas eu fico muito preocupado porque sempre é desinformação. O que se quer atingir com a informação que se passa? Então, a gente tem que tentar buscar várias fontes. Tem uns sites muito bons no YouTube de comentaristas portugueses sobre a guerra. E eles fazem comentários, agora eu esqueci o nome, o general. E ele faz uns comentários muito bons, mas descolado do pensamento da OTAN. Descolado do pensamento da OTAN. Então, ele faz uma análise fria daquilo que, se fossem tão fracos como eles estavam pregando, como eles estavam pregando, a Rússia já tinha caído. Mas não caiu. Ah, porque eles, vamos cortar, prender os bancos deles e tal, passou a vender com o dinheiro deles. Então, eles têm terreno, eles têm condição de se alimentar, eles têm o apoio da China e da Índia também. Então, onde é que isso vai parar? Será que o russo não está se guardando para uma guerra contra a OTAN? Será que em 2025 nós vamos ter uma guerra maior, mais ampla em território europeu? Nós já estamos tendo uma guerra em território europeu. Mas será que não vamos estar? Uma guerra mais ampla? Então, aí, hoje, o dinheiro americano, o dinheiro da OTAN, está potencializando a Ucrânia, para a Ucrânia resistir, sem que a OTAN entre diretamente. E há quem acredite que a OTAN está lutando indiretamente, por procuração, na Ucrânia. E que está enfraquecendo o russo. Você já está colocando um ponto diferente, como que o russo não está ali de bobo, não. Ele sabe disso e está se preparando para uma guerra maior. E aí, cara, sempre tem os dois lados, as duas leituras. E aí fica também um pouco de torcida. Ele tomou sanção econômica quando teve a Crimeia. E se ele queria fazer um movimento da Ucrânia, porque ele foi provocado. Na verdade, eles queriam colocar a Ucrânia como componente da OTAN, para ele poder colocar as armas da OTAN na fronteira russa. Então, agora, ele está botando a mesma moeda. Ele está colocando, agora, armamentos russos, não só na Venezuela, mas fez um acordo com Cuba também. Então, nós tivemos, em 1963, a crise dos mísseis cubanos, que quase gerou uma guerra nuclear. Quase. Então, agora, ele está colocando também, a 180, 200 quilômetros lá de Miami, de Orlando, os mísseis russos em Cuba. Ou seja, pode, para mim, ter a arma da OTAN na minha fronteira, então, pode também ter na sua. Então, é aquela história. Eu não vejo ali, é um jogo de tabuleiro de xadrez. É um jogo de tabuleiro de xadrez. Eu acho que alguém... O russo não está jogando dama. Ele está jogando xadrez. Ele se preparou para a retaliação econômica que ele ia ter a partir do momento que abriu possibilidade de demonstrar fraqueza no mundo ocidental, no polo ocidental. E quando é que se demonstrou essa fraqueza? Na retirada de 20 anos do Afeganistão. Aquela retirada vergonhosa. Foram 20 anos de luta de 2001, a guerra contra o terror, contra tudo e contra todos, a guerra contra o terror. Eles entraram no Afeganistão logo depois da queda das torres. E aí saíram 20 anos depois com gente pendurada na asa do avião. Aí parece aquelas duas cenas emblemáticas. A retirada do Vietnã em 74, que o pessoal estava empurrando helicóptero do porta-aviões porque não cabia mais. E pessoas abandonadas à própria sorte no Vietnã. Aliados dos americanos. E a mesma coisa aqui. Os caras do Afeganistão também querendo abraçar a roda lá do avião e querendo decolar de qualquer forma e caíram. Então foi uma saída vergonhosa. Quando o grande Estado policial, potência militar, demonstra fraqueza, não pode demonstrar fraqueza. Aí os caras fizeram. Aí ele fez. Ele foi lá e avisou. Não, olha, não faz. Não faz. Estavam testando a paciência. Não estou defendendo. Eu quero que olhe o lado dele. Ah, mas está tendo coisa... Está. Existe uma das técnicas da guerra simétrica, da guerra híbrida, é a falsa bandeira. Sabia? A falsa bandeira trata de você mesmo atirar e fazer ações contra o seu próprio povo. Então o russo alega que muita coisa que foi feita na Ucrânia foi guerra de falsa bandeira. Entendeu? Guerra... Ações feitas pelo próprio ucraniano contra os ucranianos. para botar a culpa no russo. E eu vi isso na Yugoslávia. Eu vi isso direto na Yugoslávia. A falsa bandeira. Muçulmano da Bosnia e Zergovina atuando contra os próprios muçulmanos da Bosnia e Zergovina para botar na conta dos sérvios. Entendeu? E isso aí é a falsa bandeira. O Acara atuando contra o próprio dele para botar a culpa no outro. Então as coisas vão ser muito... Tem que ser muito investigadas. Há muitos crimes de guerra de todas as partes. Toda guerra tem. Não é... Não é, vamos dizer assim, é prerrogativa de um lado. Todos os lados cometem excessos. Todos os lados cometem crimes de guerra. E é lógico que vão ser buscados. Mas a narrativa final vai ser de quem ganhar. A narrativa final vai ser de quem ganhar a guerra. Que vai escrever a história. Então será que realmente a Rússia vai se entregar? Porque a Ucrânia pode estar completamente destruída daqui a um ano. Será que em dois anos de guerra economicamente a Rússia já não poderia ter quebrado? Os próprios embargos econômicos que ela vem sofrendo? Que também faz parte de uma guerra híbrida? Será que ela não poderia ter... estar sofrendo? Aquele grupo Wagner ele foi tentado... E dali eu penso, é o pensamento. Houve uma tentativa de cooptação no grupo Wagner. E deu errado. Depois o cara sofreu um acidente de avião. Porque o... O Putin não perdoa a traição. Então... Só uma característica, né? Só uma coincidência o avião dele cair. Mas o fato é... Será que a Rússia teoricamente já não deveria ter caído economicamente? Seria tão fraca assim? Como eles estavam julgando? E eles também estão se desgastando. Porque armamento não tem na prateleira, né? Não está na prateleira. Então eu digo, opa, deixa eu me guardar aqui. Então... Eu estou de observador. Estou vendo o que vai acontecer. Não vejo que tem mocinhos e bons... Malzinhos e bonzinhos. A minha própria experiência na Yugoslávia me mostrou que todo mundo é mau. Um é mais mau que o outro. Mas todo mundo é mau. Na guerra. Entendeu? E aí vale quem vai escrever o final da história. Sim. Sim.